Fala torcida aqui, canta e vibra, vamos falar dessa teta que se instaurou hoje aí, guerra de nota pra tudo quanto é lado E dá minha opinião também, mas vamos recapitular um pouquinho Ontem após o empate com o Palmeiras Atlético, o Palmeiras foi muito prejudicado aí no lance com o Henrique O jogador do Atlético deveria ter sido expulso, o hábito foi no VAR, olhou o lance, olhou o mesmo lance que nós, torcedores E inventou uma interpretação ali, 4D na cabeça dele, pra só dar um amarelo pro jogador que deveria ser se expulso Porque agressão, e agressão é cartão vermelho, ponto final E aí, não foi nenhuma coletiva, acho que foi 4 minutos só que ele falou algumas coisas e foi embora E aí ele, o João Martins, que estava na beira do campo ontem, basicamente aí falou que existe um complô Bom, não com essas palavras, mas o sistema não queria que o Palmeiras fosse campeão esse ano Disputasse aí o título do Campeonato Brasileiro E a CBF ficou possessa, ficou bem P da vida Soltou uma notinha assim, bem na vagabunda pra dizer o mesmo, pra dizer o mínimo assim Bem, bem, assim, atacando mesmo a instituição, atacando o técnico, auxiliar técnico do Palmeiras Eu não vou nem colocar porque eles são um bando de gente vagabunda mesmo Então, mas eles colocaram ali, insinuaram de que as declarações do João Martins se enquadravam como xenofobia Olha pra onde os caras foram Eles não tem, assim, nenhum argumento Ah, xenofobia, pronto Em nenhum momento, eles se quiseram se defender Ou alegar, não, que o hábito estava certo Em dar o cartão amarelo, não Eles simplesmente tacaram o dano e se inventaram ali uma xenofobia Completamente do nada Parece uma criança O pessoal hoje em dia, né, com essas notinhas Fica parecendo criança, sabe como criança Ele, é, é, escuta uma palavra Ou aprende uma palavra Ele fica falando, repetindo ela várias vezes É esse pessoal Então qualquer coisa, ah, o cara não sei o que Ah, o cara, agora o cara é xenofóbico O cara é inventando uma xenofobia do nada, né Como, como se, pelo fato de ele ser português Ele não pudesse, assim, reclamar dos erros E das, e das cagadas que a CBF comete Não, se você, se você é brasileiro Só se você é brasileiro, você pode falar aqui dos nossos erros, né Como se o Brasil fosse, assim, um exemplo para o mundo de civilidade Dignidade Um exemplo de moralidade, né Como se o Brasil, aqui tudo funciona Aqui não tem corrupção pra nada Aqui nada é suspeito, assim Tudo é as claras É tudo limpo, lindo, maravilhoso, né Óbvio que não A gente sabe aqui que Se a gente, a gente Nós como brasileiros sabemos que se tem Se tem um lugar no mundo O que a gente pode desconfiar de tudo e de todas É aqui nesse Brasilzão É muito, é Aqui é o contrário Aqui se você confia, você é o errado Você tá certo em desconfiar de absolutamente tudo e todas Palmeiras soltou uma nota Rebatendo Uma nota bastante dura até Eu vou ler a da CBF Eu quero que se exploda, não vou ler E aí o Palmeiras soltou essa nota dizendo aqui, ó Diante da agressiva nota divulgada nessa segunda-feira Pela Confederação Brasileira de Futebol O Palmeiras propõe alguns questionamentos Sempre no sentido de defender os direitos do clube E contribuir para uma melhora do produto do futebol Vamos lá então Por quê? Porque o comunicado da CBF é endereçado exclusivamente ao Palmeiras Sendo que profissionais de outras equipes da Série A Fizeram também Ontem comentaram semelhantes aos do auxiliar técnico João Martins Isso é que é claro Ele não foi o único técnico que reclamou O Felipão também reclamou Bastante E nem o João Martins tá errado E nem o Felipão tá errado Os dois tão certo Ok? Não vou ficar Jamais ficarei do lado de CBF aqui E da imprensa Porque a imprensa Quando viu a entrevista lá do João Martins Caiu de pau em cima dele Que é outra raça também Que a gente não deve se misturar Se a imprensa tá de um lado Esteja do outro Continua a nota aqui Por que a opinião de um profissional português Sobre o futebol brasileiro Causou tanto desconforto na CBF Se a própria entidade Como é conhecida Conhece conhecimento público Busca um treinador estrangeiro Para comandar a seleção brasileira Certo? Então eles dão um questionamento lá Questionamento não, né? Quase uma acusação, né? Que senofobia é crime, né? Então, eles que provem isso aí Eu Eu Se fosse o João Martins Processaria esta Esta jossa Chamada CBF, né? Acusou o cara de ser xenofóbico Com base em quê? Eu queria entender Com base em quê Ele alegou A CBF na sua nota Alegou xenofobia Eu não sei do quê Mas aí tá procurando Um técnico estrangeiro Para comandar a seleção, né? Então Você viu como A própria pessoa que fez a nota Ela é completamente chabral das ideias, né? Continuando Qual teria sido a conduta xenofóbica De João Martins, né? O que a nota A nota da CBF não deixa claro Só falar Ele cometeu xenofobia Tá Em que parte? Em que Você me deu uma entrevista De quatro minutos Qual foi o termo Ou em que área Que tempo Nada Ele só soltou um Soltou um 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 Xenofobia do nada E Dã-se É Vamos lá Continuando Se A gestão da comissão de arbitragem Investe tanto assim Em tecnologia Por que O nosso VAR É incapaz De apontar Objetivamente Se uma bola Ultrapassou ou não A linha do gol Como aconteceu recentemente Entre Palmeiras e Bahia Pelo Campeonato Brasileiro Por que O atleta Zé Ivaldo O atleta de Paranense Não foi expulso ontem Após acertar Uma cotovelada Na nuca Do atacante Henrique Em lance Revisado pelo VAR Por que No jogo Entre São Paulo Pela Copa do Brasil O jogo Entre São Paulo E Palmeiras Pela Copa do Brasil De 2022 O VAR Não traçou A linha do impedimento No lance Que originou O gol Do nosso adversário O que nos custou A eliminação Por que A imagem Dessa revisão Dessa jogada Sumiu Né Se lembra Simplesmente Não traçaram a linha E a imagem Simplesmente sumiu E Whatever Até hoje Tá aí Ninguém sabe Ninguém viu Por que a comissão De habitagem A CBF Presidida pelo Wilson Senemi Nunca pediu Desculpas ao Palmeiras Pelo erro grave Cometido pelo VAR Na Copa do Brasil Do ano passado Porque o Palmeiras Na rodada seguinte Após a mais recente Data FIFA Não pôde contar Com nenhum De seus Três atletas Convocados Pela Seleção Brasileira A sociedade esportiva Palmeiras Ao longo dos anos Sempre se preocupou Em construir relações Saudável Parceria com A Confederação Brasileira De Futebol Há cerca de três semanas A presidente Leila Pereira Esteve na sede Da entidade No Rio de Janeiro Para conversar Com o Wilson Senemi De quem ouviu Promessa de melhorias Imediatas Na abritragem As imediatas Assim que a gente Entende aqui no Brasil É daqui uns Dez a vinte anos Então entenda isso Na semana seguinte A vice-presidente O vice-presidente Da comissão de abritragem O Wilson Carvalho O gerente técnico Do VAR Pericles Bassols Chegaram a realizar Uma palestra Para profissionais Do clube Da academia de futebol Também com a presença Da presidente Por que Quem tem Vocês tem que fazer Esse tipo de palestra Esse tipo de formação Com os árbitros Quem está errando Nesta porcaria Desse campeonato São os árbitros Esses erros Grotescos São os árbitros E aí você quer fazer Fazer Olha Vou te contar É inacreditável Assim O nível de amadorismo Que tem essa CBF É inacreditável Eles não conseguem Gerir Um campeonato Simples Sabe Não é tão difícil Assim Continuando Contudo Diante da nota Oficial da CBF Divulgada E dos reiterados Erros graves Cometidos contra o Palmeiras Entendemos ser este O momento oportuno Para demonstrar Em público A nossa indignação E não queremos beneficiar Mas exigimos As regras Sejam aplicadas Com a hisonomia Tudo bem Aqui beleza Você tem que dar Essa nota Tudo bem Mas tem que ter Uma Uma ação de bastidor Que é o que o Paulo Nobre Fez a vida toda Que teve no Palmeiras O Palmeiras tem que Ir lá e peitar Esses caras Ninguém vai ficar Do lado da CBF Nenhum torcedor O torcedor Não gosta da CBF O torcedor Não gosta Da CBF Então Se você ir lá E ficar Batendo E E realmente Falar Trabalhar Nos bastidores Para que esses erros Não aconteçam mais Com ninguém Com ninguém Com ninguém A gente quer um campeonato Em que Os erros de arbitragem Não sejam Transparentes Que eles não aconteçam Você pode acontecer Erros assim Num lance ou outro Agora erro Que o cara vai lá no VAR Ele vê o lance Ele vê a câmara Ele volta Ele para Ele dá zoom E mesmo assim Erra Olha Desculpa É difícil você Olhar um lance Que aconteceu com o doente Que imaginar que não seja outra coisa Que não seja Uma No mínimo Uma má vontade Com o Palmeiras Eu nem vou nem dizer Que existe um esquema Mas venhamos e convenhamos Esses lances aqui Que o Palmeiras Colocou Existe assim Uma certa má vontade Para analisar os lances Do Palmeiras Que ninguém pode negar Traçam uma linha ali Do impedimento ali Imaginária Que só na cabeça dele Estava impedindo Não tem lance Não tem uma câmera Boa No próprio impedimento lá É uma câmera assim Bem longe lá No lance do Bahia Não tem nenhuma Nenhuma câmera Próxima ao gol Para ver se a bola entrou ou não No lance ali No lance do Henrique O cara dá uma cotovelada E o árbitro Inventa uma interpretação Do nada E aí você quer Que o João Martins Não diga Não possa dizer Que o sistema Como ele falou Não quer que o Palmeiras ganhe Olha Eu nem acredito Que exista realmente Um sistema Mas base para falar Ele tem Isso aí Ninguém pode negar Que existe sim Erros assim Muito Do estranho Contra o Palmeiras Ah Isso existe Isso existe E a CBF Na notinha deles Em vez de Pegar esses pontos Pegar os erros E pontuar E dizer Se o árbitro errou Ou não errou Qual foi a interpretação Que o árbitro deu Para esse lance Não Eles falam que o João Martins é xenofóbico E Dane-se E a nossa querida E amada imprensa O nosso querido Jornalismo profissional Respeitável Jornalismo profissional O que que eles fazem? É Eles ficam do lado da CBF Porque é quem paga Beleza? Avante palestra E aí E aí E aí E aí E aí E aí